Oh irmãos, a Deus devemos nossas faltas confessar Ele tem misericórdia e nos pode perdoar Ocultar jamais devemos nossos erros ao Senhor Confessemos nossas faltas, pois é grande seu amor Elevemos ao eterno Glória a Deus, irmãos Duas coloristas na família Cariel, minha sobrinha Estéfana, minha filha Glória a Deus Humildade, um sincero coração Cristo por nós intercede Ele é o nosso mediador Oh irmão, não ouve o Deus Nossas faltas ao Senhor Pelo sangue do conceito Deus nos quer justificar Nossas vestes sempre brancas Poderemos conservar Confessemos nossas faltas Dejeitamos todo o mal E ao fim receberemos A coroa eternal